Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são A e A Preste atenção nessa dica É o nome do sumo sacerdote Que mandou ferir a boca de Paulo Tempo Tempo esgotado E a resposta é Ananias Se você respondeu Ananias Parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal De deixar o seu like Nos ajudando, compartilhando esses vídeos Fiquem na paz E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti